Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal mais famoso e mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência depois de um ano aqui com o nosso querido PS5 E falar pra vocês se vale a pena, o que eu achei desse último um ano Parece que foi ontem, realmente as coisas passam muito, muito rápidas, né? Então eu postei um vídeo no unboxing já faz mais de um ano, o YouTube fala um ano, mas faz um pouquinho mais O PS5 chegou aqui, lembro aí da ansiedade de esperar chegar e ficar vendo vídeos de unboxing pela internet, pelo YouTube Vendo gameplays do pessoal jogando Demon's Souls e ficar esperando ansiosamente aquela coisa pra poder jogar Já se passou um ano desde que tivemos o lançamento, então aguardado, muita coisa mudou e muita coisa não E eu vou falar pra vocês o meu ponto de vista, opinião é que nem celular, cada um tem o seu Exatamente Então vou dar a minha opinião sincera, sem fanboysismo, vou falar realmente o que eu gosto, o que eu não gostei, o que eu gostei Claro que vocês sabem que eu gosto da Sony, gosto do Playstation, mas vou falar a real, não ganho nada pra isso É, tá bom Bom, nesse um ano o que a gente pode falar? Ah, teve jogos aí de peso, lançamento de jogos, coisa que façam realmente eu querer e precisar ter um Playstation 5 Precisar ter a nova geração? Na minha opinião não Teve Demon's Souls que teve aí o lançamento, que foi no lançamento do game, que com certeza pra alavancar as vendas, então foi ali uma estratégia de marketing na minha opinião Demon's Souls é um jogo pra quem curte a saga Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, né, que segue toda aquela, aquela, aquela saga Então, chamou bastante atenção da galera Porém, se você nunca jogou, ou se você não tem interesses por jogos assim, difíceis, que tem dificuldade, que te façam ficar nervoso E tal, não é nenhum atrativo Tivemos lançamentos bons, Ratchet & Clank, que foi aí um grande lançamento Pro Playstation 5, graficamente muito bom, jogo legal, divertido Porém, depois tivemos aí um Resident Evil Village, que não foi exclusivo do PS5, apesar de rodar melhor no PS5 Beleza, mas não foi exclusivo, então você não precisava ter um Playstation 5 pra jogar ele Assim como Kena, que é um jogo que eu particularmente tô gostando bastante Tem ali seu gráfico legal, uma boa história e jogabilidade, é uma coisa legal Porém, é um jogo difícil, de novo, jogo difícil, então não é todo mundo que gosta Você vê lá os bichinhos, acha bonitinho, fala Nossa, que coisinha linda, que bonitinho Não é bem assim não, meu amigo, não é bem assim não Então, é um jogo complicadinho E de novo, não tivemos nada assim que você fale Nossa Nossa Assim, que maravilha, eu preciso de um PS5 pra isso Então, na minha opinião, pra jogos, não teve nada que valeu a pena até agora, assim, que você precise Tá, ano que vem teremos Elden Ring, de novo, não será exclusivo pro PS5, vai ter pro PS4 também Pro Xbox, pro Xbox One, legal Empolgante Teremos o novo Horizon, que sairá em fevereiro, se não tiver nenhum delay Também terá pra PS4 e pra PS5, não requer aí o PS5 E Gran Turismo 7, que é o jogo que eu gosto, que também sairá pra ambas as plataformas Assim como dizem que God of War também, que não temos datas de lançamento Até agora a mesma coisa Falando de jogos, a gente já viu que, na minha opinião, não vale a pena Não vale, não tem nada pra jogar O meu PS5 fica aqui mais desligado do que tudo Eu jogo, eu tô jogando Kena, mas Tô enrolando pra terminar, porque não tem nada assim que eu fale Nossa, legal, PS5, ah, ah, ah Não, não tem Caracas Vamos ter uma atualização aí de The Witcher 3, mas de novo aí vai vir uns remaster Que não cansam de fazer remaster pra ganhar dinheiro em cima da gente Porque a gente compra, porque a gente é besta Mas eu não acho que é interessante Tinha que ter novos jogos, novos Uncharted, novas coisas Não remaster do remaster, do remaster, do remaster, do remaster, de remaster Chega de remaster O console é legal, tem assim seu poder Até hoje eu não vi nenhum jogo que usa todo o hardware dele pra você falar Nossa, que coisa absurda, não tem assim Tem jogos bonitos, como eu já falei Mas nada de assim, fora do normal O controle muito bom do AllSense tem aí a sua qualidade Muito bem feito, muito bem construído Porém preços caríssimos, como vocês continuam acompanhando O Playstation 5 continua aí na faixa com a versão de disco Que é a minha versão na faixa 4.300 4.000 e alguma coisinha E eu já vi a mídia com parte digital, sem mídia física Só pra... Playstation 5 digital sendo vendida 3.900 e pouquinho Lojas oficiais é impossível de encontrar Você não consegue, é muito difícil Eu mesmo tentei comprar outro Pra um amigo que tá querendo comprar Não consegui, é impossível, é muito difícil Playstation Plus Ultimamente só tem dado jogos Então, assinatura cara R$199,00 Se você acha barato o ano Eu não acho Acho que tinha que ser um pouco mais barato A Sony já lucra muito em cima da gente Não temos jogos de peso vindo aí na Playstation Plus Eu não vejo grandes vantagens de ter a Playstation Plus Antigamente saia alguns jogos Por enquanto, até agora nada Tanto que agora a gente vai ter Godfall E vai ser uma versãozinha à parte Não é o modo campanha Então assim, zoar Fala, não me diga Então assim galera Nesse último ano Tudo que eu posso dizer pra vocês É não tenham pressa Não vale a pena Por enquanto Hardware é legal O controle é bacana Mas você não vê nada de diferente Você não vai ter nenhuma experiência diferente Não vai ser nada absurdamente diferente Então essa é a minha opinião Preços lá em cima Escassez no mercado Vai continuar, quem sabe Até o final do ano que vem De 2022 Esse vídeo tá sendo gravado em 2021 Então é isso Eu acho que se você pode esperar um pouquinho mais Mas espera, não vale tanto a pena Se você gosta tanto assim E faz questão de ficar na fila pra ter algo assim Nas filas de site online Ou comprar de cambista que estão vendendo a 7 mil reais Bem, aí vai dar a realidade de cada um Mas a minha opinião é Não vale a pena Não temos nada ainda Muito legal Depois de um ano se passou E não temos nada Na minha opinião Que vale a pena Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido esclarecedor pra vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Se gostou, claro Deixa aquele like Valeu, tamo junto